A triste história da Alpaila Bird em Garden of Bamba Ela gostava de desenhos, mas foi enganada pelo Bambam O que será que vai acontecer? Desafio você a deixar o like com o dedo mindinho Conseguiu? Deixe nos comentários que eu vou dar um coração Se inscreva no canal do Game Toons Link na descrição Todos nós conhecemos a Alpaila Bird Mas como é que começou a história dela, cara? Vamos descobrir isso agora Ela tá fazendo o mesmo puzzle que a gente faz no jogo de Garden of Bamba Eita, vai ser perseguida pela Alpaila Bird já, cara Que rápido Será que a Alpaila Bird vai alcançar ela? Espero que não Ai, fechou Não tinha essa porta no jogo, né? Sorte dela Nossa, tem vários... Tem vários quadros Olha só, tem vários quadros diferentes nessa área aqui Não tem esses quadros no jogo, né? Mas você pode perceber que parece ser feito por crianças mesmo E tá bem bagunçada essa área aqui também Olha só que bagunça, cara Meu Deus Que lugar é esse, cara? Ela tá se perguntando E o Bambam aparece Cara, como assim? Eu deveria estar perguntando a mesma pergunta Eu costumava ir para esse jardim Eu acho... Oh, você fez, não é? O que tudo indica Essa menina deve ser provavelmente uma funcionária Ou uma criança da creche do Bambam Eu acho que provavelmente deve ser uma funcionária Que trabalha na creche E foi perseguida pelo Alpaila Bird agora Vamos ver o que o Bambam vai falar pra ela O que está acontecendo nesse lugar? E quem é você também, né? O Alpaila Bird nem sempre foi assim Ele tem uma história Ah, vai contar a história do Alpaila Bird Vamos ver Ela era funcionária da creche Olha só Ah, ela era professora de artes da escola Olha só que legal E ela adorava desenhos pelo jeito, né? Ah, que isso Não acerta o passarinho, não Ah, sempre tem gente zoando, né? O que aconteceu? A menina, né? Que é o Paila Bird mais pra frente Ela era uma menina que não conseguia fazer muitos amigos Então ela gostava de ficar com os animais E tudo mais Só que as pessoas zoavam ela por causa disso Que não é o certo, né? Afinal, todo mundo tem o seu jeito Mas coloca nos comentários Qual o nome do seu melhor amigo? Quero saber também Ela almoçava sozinha Tadinha O pessoal não deixava ela em paz, né? O pessoal era tão chato com ela Que ela resolveu ficar numa sala sozinha Só desenhando Porque o pessoal zoava muito ela Pô, mas que também é um pessoal muito chato, né? Tadinha Os pais dela ficaram preocupados Com a falta de amigos dela Vamos ver o que eles vão fazer Aí deram de presente pra ela Uma Paila Bird pequenininha E ela repete as coisas que ela fala Bom Ela pode não ter muitos amigos Mas agora ela tem um mascotinho Que é a Paila Bird pequenininha, né? Que até que é bonitinha Vocês gostaram da Paila Bird pequenininha? Coloca nos comentários Eu achei ela fofinha Acho que vamos nos dar bem Com certeza Ela tava se sentindo muito sozinha Tadinha Vocês podem perceber que a menina desenha muito bem, né? Olha só o desenho que ela fez, cara Eu não consegui fazer Sabe como é que é meus desenhos? Meu desenho é assim É uma bolinha e vários tracinhos assim Que nem um bonequinho O de vocês também é assim Coloca nos comentários Ela era uma grande artista, né? Olha só os desenhos que ela faz Ela entrou num concurso de desenho, cara Com certeza ela vai ganhar Olha lá Cara, olha De todos esses desenhos aqui Olha só Qual você acha que tá melhor? Coloca nos comentários Eu gostei do dela Os outros também tão bons Não tão ruins Mas o dela parece que tá mais Mais realista, né? Cada um tem o seu estilo diferente Ela ganhou o primeiro lugar Olha só a medalha O sonho dela O sonho dessa menina É se tornar uma grande artista Esse é o primeiro sonho dela Antes dela virar o Paila Bird Mas alguma coisa aconteceu Pássaros são idiota, ok? Como assim? Nossa, deixou ela brava Esse menino Ele parece que era amigo Dos pais dela Né? E eles decidiram Deixar ele junto Com a menina Só que esse menino É chato Ele fica zoando As coisas dela Ela começou a ficar brava Com isso Nossa, jogou tinta nele Quem é o feio agora? Nossa, ele simplesmente abriu E o Paila Bird fugiu Caramba, cara Que vacilo Caramba, cara Ela tinha um Paila Bird Filhotinho que estava ajudando ela Ela estava começando A ser uma boa desenhista Do nada O cara simplesmente Abre a gaiola Do passarinho E deixa ele embora Fugir Né? Eu sei que não é certo Deixar os bichinhos lá dentro Mas era o amiguinho dela Ela gostava muito dele Cuidava muito bem dele Nossa, eu acho Eu acho que ela fez Alguns desenhos Pra poder se animar Participar de concursos E eu acho que ele Copiou os desenhos dela Ah, foi isso mesmo Olha lá Olha só que cara Olha só que o cara fez O cara viu os desenhos Que ela montou Ela ia fazer Esses desenhos Na parede Pra fazer o concurso Da arte E aí ele simplesmente Copiou Os desenhos dela E fez como se fosse dele Cara Não pode fazer isso Você vai pagar por isso Você vai pagar por isso Ela ficou muito brava Ela ficou muito, muito brava O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Nossa, ela pichou a parede da cidade Ela ficou tão revoltada com o que aconteceu Que ela gosta tanto de arte Que isso mexeu com a cabeça dela E ela começou a pichar as paredes Nossa, ela ficou completamente doida Só que ela não conseguia trabalho E adivinha que trabalho que ela conseguiu O único trabalho que ela conseguiu Ali tá escrito no papel Contratamos qualquer pessoa E adivinha que lugar é esse Garten Alphabamba E sabe por que ela gostou tanto de Garten Alphabamba? Porque é um lugar cheio de desenhos na parede Coisa que ela ama E ela ficou com muita vontade de trabalhar aí Ah, ela começou com vários alunos Só que aí foi Com o tempo foi diminuindo os alunos Acabou que não tendo mais ninguém E ela foi reclamar com o chefe, né? Só que você não sabe quem é o chefe O chefe é o Bamba Desculpa, eu adoro esse trabalho Mas é que porque não tem crianças Pra me poder dar aula O que que tá acontecendo? Ela tá reclamando, né? Mas ela não quer ser demitida Venha comigo que eu vou garantir Que você nunca vai embora Meu Deus, o que o Bamba vai fazer, Deus? Ah, e vai transformar ela agora, cara Olha só isso Meu Deus, então foi assim que ela se transformou E o Paila Bird Mas a... caramba Meu Deus, jogou de tinta nele Corre, 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 corre Será que ela vai conseguir sair daí? Nossa, o Paila Bird chegou Deu uma voadora nela Meu Deus Ah, não Clique agora do lado direito Estou jogando o Blocks Fruit Se você não jogou ainda E está começando no jogo Entra lá, assiste o vídeo Eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Eu estou ensinando vários estilos de luta diferentes Bem legais Tamo junto?